Onde é que é o restaurante do hotel? Como é que eu faço pra chegar? Ah, eu acompanho o senhor até lá. Eu acompanho o senhor até lá. Então você veja, né? Aconteceu o que eu julgava que não aconteceria. Desculpa atrapalhar, dá uma licencinha que essa tela tá muito perto. O que é isso? Ó, brincadeiras à parte, eu estou aqui pra me despedir. Olha isso! A evolução é inevitável. Todos os dias estamos desafiando o tempo com novas tecnologias. A Record TV está em uma nova fase e queremos você junto com a gente. Raio Silva! Com o sinal digital, a Record TV vai levar até sua casa um mundo cheio de novas possibilidades. O mundo da alta definição. Eis aqui o meu filho. Chega! O nosso entretenimento ainda mais próximo de você. O jornalismo da Record TV com ainda mais detalhes. Boa noite, Antônio. E a qualidade da nossa dramaturgia ao alcance de todos. Tá aqui, na Record TV! O sinal digital é de graça e um direito seu. Se você ainda não tem a Record TV com sinal digital, preste muita atenção nessa explicação. Se a sua TV for analógica, adicione um conversor digital e uma antena UHF. E se já for digital, adicione uma antena UHF. Faça parte dessa evolução. Te vejo no digital. Sintonize nove ponto um e curta a TV Clube Record TV com mais qualidade de imagem e som. TV Clube Pernambuco, uma emissora do Sistema Opinião. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Anatel informam que a transmissão analógica deste canal foi interrompida. Assista a mesma programação no canal digital nove ponto um. Acesse seja digital ponto com ponto BR ou ligue um quatro sete e tire suas dúvidas.